Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bebem aí um copo que eu tenho, né? Minha copo que eu tenho, que eu tenho hoje, trouxe umas histórias para vocês, não é? Essa história aqui, ela é bem conhecida, não é? É a história dos três poquinhos. Nós temos aqui várias outras histórias que vocês conhecem. A Bela e a Vera, a Branca de Neve, a Bela Branca de Vida, o Pinópolis, a Ciberela, os três poquinhos que vocês viram na primeira cena. Então, gente, essas histórias, elas eram contadas muitos anos atrás, não é? Então, essas histórias, que elas eram contadas, elas eram chamadas de conto. E o que é um conto? É uma narrativa. Já diz o nome, narrativa, diz o quê? Narrar. Narrar alguma coisa. Então, conto, ele é um texto curto, já diz, ele pertence ao gênero textual, não é? Porque ele é o quê? Uma narrativa. Ele tem várias características, não é? É curta, ó, são poucos personagens, poucas ações. O tempo e o espaço, ele é reduzido. Por que ele é um texto curto, não é? É porque, quando a gente vê esse texto, porque ele só não vê, só não resolveu um problema. Ou seja, uma situação. O conto, ele pode ter, tanto o personagem narrador, como o narrador observador. E vocês viram aqui que eles estão mostrados de formas mais profundas durante a história. Então, eles são também contos, narrativos ficcionais, não é? Porque eles foram criados por um autor. E ele é chamado de contista, né? Surgiram da tradição oral de contar essas histórias. Nós temos aqui a estrutura escrita de um conto. Nós temos a parte 1, que é o título, ou seja, a apresentação, é como inicia a história, né? Então, nós vamos iniciar o conto. A parte 2 é a comunicação, o que tem que ser resolvido na história. E a parte 3, que é o clínice, né? É o aumento de maior questão da história, né? Dentro do texto. E a parte 4 é o desfecho. O que é o desfecho? É o final da história. Como essa história, ela foi resolvida. O que ela aconteceu. Gente, quando a gente está fazendo um conto, está lendo um conto, geralmente toda criança que vai começar com a história, é muito engraçado. Geralmente, quando ela vai começar, ela diz, era o ano deles. E quando vai terminar, eles se veram, eles se espalhar sempre. E aqui a gente termina para o sábado e vocês vão responder a página 60 e 1. Viu? A gente está aqui, a cara. Responder a página 60 e 1.